Cruzamento com sinalização complicada era motivo de inúmeras reclamações por parte dos moradores da região noroeste aqui da capital. E esse problema foi resolvido. Em outros bairros da região metropolitana, a população também estava na bronca. E aqui no Jornal do Meio Dia você já sabe, problema mostrado é problema resolvido. Os três semáforos já estão instalados no encontro da Avenida Contorno com a rua SC21, no setor Jardim Colorado, em Goiânia. Diante de inúmeras reclamações, a situação foi assunto no Jornal do Meio Dia por várias vezes. A rotatória com quatro acessos e saídas fica na Avenida Contorno, no residencial Jardim Colorado, região noroeste da capital. A qualquer hora do dia o fluxo de veículos é bastante intenso. Quem mora por aqui diz que acidentes acontecem com alta frequência. A Alaides já se sente aliviada só de olhar os semáforos instalados. O pedestre tem dificuldade para atravessar aqui porque durante a semana o trânsito aqui é intenso. Então fica difícil. E eu que tenho problema já, para mim, para atravessar aqui, é uma dificuldade. Porque os motoristas, alguns respeitam, outros não respeitam. Fica agradecida. Eu quero agradecer à TV Serra Dourada, à equipe de jornalismo do Jornal do Meio Dia. Olha, é muito importante essa conquista, a conquista da população, a conquista dos moradores, tanto aqueles que estão nos seus veículos, quanto aqueles que por aqui trafegam a pé, que precisa locomover de um lado para o outro. Um local com muitos registros de acidentes. Por isso, a pressa dos moradores para que a solução chegasse o quanto antes. Aqui aconteciam muitos acidentes porque o fluxo é muito grande. São muitos carros, muitas motos. Então, assim, de manhã e à tarde, que são os horários de pico, causa engarrafamento. Como estava ausente a sinalização, então, assim, era a lei de quem chega primeiro na rodatória. Providências que outros telespectadores buscaram no jornalismo da TV Serra Dourada e encontraram. O Heleno Rosa reclamava desta boca de lobo sem tampa no setor centro-oeste aqui na capital. E o problema foi resolvido. Neste caso aqui, o pedido foi para resolver o acúmulo de entulho no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. E por lá, a providência também chegou. Já em Senador Canedo, o nosso telespectador reclamava desse corte no asfalto, na rua Maria Faleiro, no residencial Boa Vista. Não demorou e o asfalto foi recuperado. Agradecer aqui pela força. A galera resolveu arrumar um serviço aqui. Para o jornalismo da TV Serra Dourada, não há distância e nem obstáculos quando o objetivo é alcançar a providência. Então, se você tem algum problema aí na sua região, não perca tempo e pegue o seu celular e mande para a gente. De preferência, sim, na horizontal. Conte todos os detalhes. Nosso WhatsApp, eu reforço para você, 98519-700. Pode mandar a qualquer hora. A TV Serra Dourada, jornal do meio-dia, está de portas abertas para a população. O jornal também do meio-dia que sempre está ouvindo a gente e a nossa demanda que a gente passou para vocês, vocês cobrou e a prefeitura ouviu o nosso pedido, o nosso clamor. Que bom! Como é gratificante ouvir isso e entender que os telespectadores compreendem muito bem o propósito do nosso trabalho. No momento em que fazemos uma reportagem, reivindicando sinalização, nós estamos ao lado desses moradores e motoristas na defesa da vida. E aí, estamos conseguindo esse resultado tão esperado por quem nos aciona. O microfone está sempre aberto para você. O espaço é seu. 98519-700. E a partir do momento que chega a denúncia para nós, a solicitação, a equipe inteira se movimenta e o objetivo é esse. É conseguir o benefício para aquela localidade. E a gente vai dando continuidade e continuamos sempre na cobrança aquilo que vocês têm direito.